A divulgação de Cobra Kai tá insana! Saiu o trailer e novas imagens exclusivas de Cobra Kai 6ª temporada! Como tá o seu hype pro grande Seikai Taikai? Comenta! E bora analisar as novas fotos? Então fica até o final desse vídeo! Outro destaque é a rivalidade entre o Rob e o Kwon. Essa treta vai pegar fogo, hein gente? Principalmente por causa das atitudes da Tori, que agora tá de volta ao Cobra Kai. Uma imagem sensacional essa, né? Que que fala, Nerds Geeks e Freaks? Aqui é Cadu! O trailer demorou, mas agora tá saindo é coisa de Cobra Kai 6ª temporada. Saíram novas fotos exclusivas fora o trailer! O Renan lá do canal RXW Renan BC me mandou essas imagens, então bora analisar! Se você quiser fazer parte também da comunidade NGF que tá crescendo bastante no Whatsapp, fica aqui no link do grupo no comentário fixado em descrição desse vídeo. Então sem perder tempo, bora! Logo na primeira imagem vemos uma prévia dos Dojos, que vão competir no Seikai Taikai. O Miyagi-Do ainda conta com Devon Lee, que pode ser desclassificada ou desistir por ter trapaceado. O que dá a entender que a foto é do início do torneio. Como sabemos dos vazamentos, o Kenny vai entrar no lugar dela. Também dá pra ver os Iron Dragons e o temido Cobra Kai da Coreia prontos pra batalha. E olha ali a bandeira do Dojo do Brasil, junto com os Redentores. Outro destaque é a rivalidade entre o Rob e o Kwon. Essa treta vai pegar fogo, hein gente? Principalmente por causa das atitudes da Tori, que agora tá de volta ao Cobra Kai. Uma imagem sensacional essa, né? Falando nela, uma das imagens mostra que a Sam vai ter sua revanche tão esperada contra a Tori. E olha só, ao fundo aparece Kenny, que agora faz parte do Miyagi-Do. Essa é a confirmação que a gente tanto esperava devido aos vazamentos. Então parece que essa batalha épica pode rolar no final da temporada. E olha o Falcão aqui lutando contra alguém do Cobra Kai. Tá parecendo que ele pode levar a melhor nessa disputa. O Kenny tá assistindo tudo, olha aqui. Parece ser ele. O que reforça a ideia de que essa luta entre Miyagi-Do e o Cobra Kai pode ser o grande final da segunda parte. Outro momento top é a Sara, nossa nova musa do Cobra Kai, Reyna Valendigan, detonando o oponente com seu bastão Bo. Parece que o Seikai Taikai vai ter batalhas com armas. Esse torneio é coisa séria mesmo, pessoal. O menino mal do Karate não tava brincando. Todos que eu conheço, que participaram desse torneio, tem histórias terríveis. O torneio é intenso. Imprevisível. Pessoas morreram. Sai! E aí, tá curtindo as imagens? Aqui na NGF, sem limites, você não perde nenhuma novidade sobre Cobra Kai Karate Kid. E muito mais conteúdo feito exclusivamente pra você. Então merece aquela moral, né? Não se esquece de deixar aquele joinha se você curtiu o meu conteúdo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo. Ajude também a hypar o meu vídeo, um novo recurso do YouTube que ajuda criadores de conteúdo. É só arrastar a parte dos comentários pro lado que você vai ver o botão de hypar. É muito simples e é de graça. Conto com sua força. Então bora continuar? Já essa outra imagem vemos o Miguel meio bolado no vestiário junto com a galera. Parece que o time tá desmotivado e pode ser que alguns desistam aqui. O que você acha? Ah, e olha quem tá nessa imagem. O John Kreese, com um visual mais misterioso, cercado pelos alunos do Cobra Kai. Esse clima tá tenso, hein? Já vimos o dojo do Miyagi-Do com o Chozen presente, mas ainda sem o Kenny. E olha ele lá, bem atrás do Johnny. Essa foto pode ser do aeroporto, com o Chozen e o Kenny chegando de viagem. E parece que eles estão olhando pra alguém chegando. Talvez o Terry Silver? Pela cara deles eu não duvido. Mas eu quero saber sua opinião, comenta aí. Quem acompanha o esvazamento sabe que Devon Lee vai continuar por lá só pra apoiar o time, sem competir diretamente. E vemos aqui que também rola uma imagem da Sam treinando com Daniel, Miguel, Johnny e Rob. Todos ao ar livre se preparando pras lutas do campeonato. Que imagens sensacionais, né? Perdi algum detalhe que só você percebeu e ia deixar escapar? Comenta aqui embaixo e bora trocar aquela ideia maneira nos comentários. Não se esquece de clicar aqui nesse card que tá aparecendo pra conferir muito mais conteúdo de Cobra Kai e Karate Kid aqui no NGF. Aqui é a cobertura completa do torneio Seikai Taikai. Então bora pra última imagem. Em outra cena temos uma visão mais próxima do Axel e do Sensei Wolf. Isso aí, o nosso velho Cole Yang do Mortal Kombat parece ser bem rígido no treinamento. O Seikai Taikai tá sendo tratado com a maior seriedade possível. E não esquece de comentar que eu quero muito saber o que você achou dessas imagens. Em breve teremos a análise frame a frame do novo trailer. Então acompanha o canal pra não perder. Tamo junto? Aqui é Cadu e vejo você no futuro. E não esqueça, pra assistir mais conteúdo sobre cultura pop, games e nostalgia, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho que é muito importante e compartilhe os vídeos. E se puder, seja membro da NGF Sem Limites. Você é um dos nossos nerds, geeks e freaks. É você que dá nome ao canal e faz parte dessa história. Rumo a 20k de inscritos.